Olá pessoal, aqui é o Fábio dos canais Bóson Treinamentos e Bóson Ciências e neste vídeo vamos continuar o nosso estudo de matemática para computação e tecnologia em geral. O assunto do dia é estatística e a gente vai falar sobre medidas de tendência central. Basicamente eu vou falar sobre média, moda e mediana e vou dar alguns exemplos de uso prático dessas medidas de tendência central que são bastante úteis em análise de dados, ciência de dados e outras áreas correlatas em tecnologia em geral. Bom, para que a gente usa medidas de tendência central em estatística? A gente usa para descrever o centro, a parte central, o valor típico de uma distribuição de dados, de um conjunto de dados ou de valores, usando técnicas variadas. As três principais medidas, como eu já citei, são a moda, a mediana e a média aritmética, no caso. Na verdade existem vários tipos de média, a gente vai trabalhar especificamente com a média aritmética, mas também existem média geométrica, média ponderada, média harmônica, alcance médio e outras mais que a gente vai estudar em vídeos mais avançados. Bom, essas medidas são conhecidas então como medidas de tendência central. Para os nossos exemplos aqui a gente vai usar esta fonte de dados. Eu preciso de um conjunto de dados, de uma lista de valores para poder trabalhar. Então o que eu fiz aqui? Aqui eu compilei os campeões do campeonato brasileiro desde 2006 até 2019 e o número de pontos que o campeão obteve em cada campeonato. Então, por exemplo, em 2011 o Corinthians foi campeão com 71 pontos. Em 2015, de novo, dessa vez com 81 pontos. E assim por diante. Então eu coloquei estes dados e vou utilizar a pontuação como fonte de dados para a gente fazer os nossos cálculos de moda mediana e média. Aqui eu estou levando em consideração somente a pontuação dos campeões na era dos pontos corridos com 20 times na disputa. Por quê? Para não ter nenhum tipo de desvio nos valores, para não ter mais ou menos jogos sempre da mesma forma. E para a gente começar, a primeira coisa a fazer é colocar este número de pontos em ordem. A gente precisa ordenar os valores que estão aí coletados para poder aplicar as técnicas para calcular, por exemplo, a mediana e para facilitar o cálculo da moda, a obtenção da moda, na verdade. Então a gente coloca os dados em ordem e a gente vai chamar isso de ROL. Então o que é um ROL? ROL são os dados ordenados. E se um dado, um valor, aparece mais de uma vez, ele tem que aparecer mais de uma vez também aqui no ROL. Por exemplo, o número 71 aparece duas vezes, o 77 também e assim por diante. Então eles são ordenados do menor para o maior. Isso aqui vai ser importante principalmente para a gente determinar a mediana, como a gente já vai ver. Bom, de posse desses dados, então, a gente começa calculando a média, no caso a média aritmética, que é a medida de tendência central mais comum, que a gente mais utiliza e que é mais intuitiva. Então o que é a média aritmética? É a soma de todos os valores que eu tenho na minha distribuição, então eu somo todos os números, e divido pelo número de observações, ou seja, eu divido pela quantidade de valores. A fórmula, a fórmula estatística para o cálculo da média aritmética é essa daqui. A gente vai ler assim, x barra, x barra é a média, é igual somatório dos valores de x, ou seja, de cada valor individual, dividido pelo número de valores, pelo número de leituras. Se a gente estiver trabalhando com uma população, em vez do x barra, a gente utiliza o símbolo micron, para representar a média aritmética, mas a fórmula é a mesma. Não é possível calcular a média aritmética quando os valores da amostra são nominais. Então, se eu tiver, por exemplo, dados categóricos, qual é a média dos times, dos nomes dos times, não tem como calcular esse tipo de média, a média é para números, para valores quantitativos. Então, média da variável x, é o somatório de x, dividido pelo tamanho da amostra, a quantidade de valores. Muito bem. Então, vamos lá, vamos calcular a média aritmética. Qual é a média de pontos dos times que se sagraram campeões brasileiros nas últimas 14 edições? Como é que eu faço esse cálculo? Bom, a fórmula está aqui, somatório de x sobre n dá a média. Eu vou somar os x pontos de todos os times. Então, eu pego aqueles valores todos do nosso hall e somo. Se eu somar todo mundo, vai dar 1.075. E aí, eu divido esse número 1.075 pelo número de valores. Ou seja, 14 valores, 1.075 sobre 14 é igual a 76.78. Esse é o valor da média. Então, a média de pontos de um time que foi campeão na era dos pontos corridos, 76.78 pontos. Muito bem. Veja que é um número quebrado. Bom, vamos ver agora o que é a moda. A moda é o valor que ocorre com mais frequência no conjunto de valores, ou seja, o valor mais comum, que aparece mais vezes. A gente utiliza a moda se a variável medida for ordinal ou nominal. Então, ela pode ser utilizada para números ou para textos, palavras, itens. A moda é mais abrangente. E a gente pode ter mais de uma moda na mesma distribuição. Ou seja, eu posso ter mais de um valor que aparece mais vezes. Aí, a gente vai ter o que chamamos de distribuição multimodal. Encontrar a moda é simples. Então, olha só. Eu tenho de novo a minha tabelinha. De times, aquela tabelinha do início, os dados aqui estão ordenados porque ordenando facilita muito. Você vê os valores repetidos um do lado do outro. Aí, a gente percebe que o valor que aparece mais vezes é o valor 80. Ele aparece três vezes na distribuição. Então, a gente diz que a moda para esse conjunto de valores é o valor 80. O que significa isso? Significa que mais vezes o campeonato foi ganho com 80 pontos obtidos por um time. E sempre tomar muito cuidado com a interpretação dos dados, a interpretação desses valores. Se eu dissesse assim, mais times ganharam o campeonato com 80 pontos, estaria totalmente errado, porque isso não é a verdade. A moda é 80. Significa que o campeonato foi ganho com 80 pontos mais vezes, mas não por mais times. Tanto é que com 80 pontos, dois times ganharam o campeonato apenas. O Cruzeiro em 2014 e o Palmeiras em 2016 e 2018. São dois times. Não, são três times, apesar do valor 80 aparecer três vezes. Então, o valor 80 é a moda da nossa distribuição. Está aí a moda sendo representada na tabela mostrando os dois times que ganharam os campeonatos. Então, eu posso plotar essa moda num gráfico. Aqui eu coloquei os pontos que foram obtidos, ordenados, e o número de ocorrências de cada um deles. Isso aqui, inclusive, pode ser utilizado para determinar a moda. O número que aparecer mais vezes é a moda. E aí eu posso gerar este gráfico. Gráfico de pontos versus número de ocorrências. Como é que eu sei quem é a moda? É só olhar o ponto mais alto do gráfico. Olha só. Este ponto aqui, que está vinculado ao número 3, é o número 80. Então, 80 é a moda. E também posso fazer a mesma coisa com dados categóricos. Então, agora eu coloquei os nomes dos times e o número de títulos. Aí eu acrescentei alguns outros times para ter um pouco mais de dados. Então, olha que interessante. Quando eu gero um gráfico da moda, agora, para o mesmo período, veja que eu tenho dois pontos que batem o número 3. Dois times conseguiram ganhar três títulos durante este período, que foram o Corinthians e o São Paulo. Então, estão aí. A gente chama isto aqui de distribuição bimodal, porque temos duas modas. Dois valores que aparecem com mais frequência. Corinthians e São Paulo, no caso. Três títulos. Legal. Vimos, então, média aritmética e moda. Vamos falar da mediana. A mediana é o valor central de uma observação quando a gente ordena os valores em ordem crescente. Por isso é importante fazer aquele roll. Então, eu faço roll, ordeno em ordem crescente e encontro o valor que está bem no meio. Esse valor é a mediana. Ela vai dividir a distribuição em duas partes. 50% dos valores estão abaixo da mediana e outros 50% acima. Também é um tipo de medida que a gente aplica apenas em números e não em valores categóricos. Somente em valores quantitativos. A mediana é interessante porque ela não sofre interferência de valores extremos. A gente vai ver um exemplo disso lá na frente quando eu comparar a mediana com média. E quando os valores são luminais, a gente sempre usa a moda. Legal? Quando são quantitativos a gente pode usar qualquer uma das três distribuições. Então, está aí. Mediana é o valor central da minha distribuição. Metade para baixo, metade para cima. Beleza. Então, vamos ao exemplo. Qual é a mediana dos valores de pontuação dos clubes? Eu tenho de novo os valores ordenados, 14 valores. Então, a mediana vai ser a média aritmética dos dois valores centrais. Por quê? Como eu tenho 14 valores, um número par de valores, eu não tenho um valor central, eu tenho dois valores centrais. Então, para isso, eu calculo a média aritmética desses dois valores aqui. Se eu tivesse 13 valores, 13 times, então eu teria um valor exato dividindo o meu roll em duas partes. Seria até mais fácil, inclusive. Então, no caso, os dois valores são 77. Aqui, como por coincidência, eles são o mesmo valor, então a mediana é 77. A média aritmética de 77 e 77 é 77. Então, a mediana é um tipo de medida que a gente chama de separatriz. Ou seja, ela separa ou divide uma distribuição de valores em partes proporcionais. No caso, partes de 50%. E existem outras medidas separatrizes que a gente vai estudar na próxima aula. Vamos comparar a mediana e a média. Vamos ver agora se tem muita diferença entre usar mediana e média para determinar o valor central. Vamos fazer uma suposição. Vamos supor que neste ano que passou, de 2020, um time tenha se sagrado o campeão com 114 pontos. Que, se eu não me engano, é o máximo de pontos que é possível obter com o formato atual do campeonato. Então, vamos supor, é uma suposição. O campeonato não acabou, não sei quem ganhou ainda. Então, a gente calcula de novo a média aritmética e a mediana com esse dado acrescentado. Então, eu coloquei um valor extra aqui no final. Então, calcula a média aritmética, 79.27 e a mediana. Veja que interessante, ela ficou inalterada. Agora, a gente tem 15 valores e o valor central é esse 77 aqui. Esse é a mediana. E a média? Soma todo mundo e divide por 15. Então, 79.27. Então, aqui a gente percebe que a média aritmética que era menor do que a mediana agora passou a ser um pouco maior. Na verdade, 2.27 pontos maior. Está dizendo que a média de pontos dos times é 79.27. Legal. não teve uma diferença muito grande aqui. Mas, às vezes, pode ocorrer e a diferença ser enorme e causar um desvio grande nos valores. Como a gente vai ver nesse exemplo extremo. Vamos supor que agora em vez de calcular a média dos pontos dos clubes, eu estou calculando a média dos salários dos funcionários do clube de futebol. Eu tenho aqui alguns funcionários, tenho 9 funcionários com seus respectivos salários. Funcionários de A até I. qual que é a média salarial desse clube? É só a gente somar os valores, calcular a média e determinar a mediana que é o ponto central. Então, está fácil. A média é 3.561.11 e a mediana é 3.500 reais. É só fazer o cálculo com esses valores que estão na tabelinha aqui do lado. Agora, vamos supor que eu acrescente um jogador, um jogador estrela do clube nessa folha de salários aqui. e se o jogador não ganha entre 3 e 5 mil reais, ele ganha 65 mil reais por mês. E agora, eu quero calcular a média de salários do clube. Vamos ver o que acontece? Eu vou calcular a média e a mediana com esse valor do salário do jogador incluso. Teremos, então, que a média subiu para 9.705 e a mediana continua sendo 3.500. Então, olha que interessante que nós temos aqui. A mediana continua dizendo exatamente o mesmo valor que nós tínhamos antes, ou seja, ela continua precisa. Ela continua dizendo, no geral, as pessoas aqui ganham cerca de 3.500 reais. Beleza. Só que a média aritmética está dizendo que no geral as pessoas ganham 9.700 reais, o que é mentira. Ninguém ganha nem próximo desse valor exceto o jogador, só que como ele ganha muito mais, ele acaba subindo a média total dos salários do clube. Esse valor do salário do jogador a gente chama de outlier. O que é um outlier? É um dado que se encontra fora do padrão geral da distribuição. Então, se houver outliers na minha distribuição, eles podem alterar significativamente a medida. Então, se houver um valor muito elevado como o desse jogador, então, em vez de usar a média, a gente tem que usar a mediana para calcular o ponto central. Se o valor não alterar muito, você pode usar a média tranquilamente. como é que a gente sabe se um dado é outlier ou não? Nesse caso aqui está bem na cara, o salário é muito discrepante, mas, por exemplo, se o salário dele fosse 6 mil reais, ou 7, ou 8 mil, seria um outlier ou não? No próximo vídeo eu vou mostrar como é que a gente calcula o outlier, porque tem forma de calcular o valor que vai ser considerado outlier ou não. Aí a gente vai falar sobre quartis, percentis, intervalos, interquartis, e vou mostrar uma técnica para determinar os outliers, mas desde já você sabe o que é um outlier e o impacto que ele tem no cálculo de mediana e média. Então está aí o salário do jogador é um outlier. E finalmente, comparando moda mediana e média para a nossa distribuição de pontos do clube. Então tenho aqui de novo o hall de pontuação, do primeiro até o último campeonato, e onde é que ficam então posicionados esses três valores, essas três medidas de tendência central? A média está mais ou menos por aqui, a mediana é o ponto central, e a moda poderia estar em qualquer lugar na verdade, porque ela é só o valor que ocorre com mais frequência, ela não é calculada. Ela está aqui, a moda são esses três valores, porque eles aparecem três vezes, mais vezes do que os demais valores. Então a gente vai chamar de moda. Então é isso aí, gente. Está aí a minha bibliografia utilizada nas pesquisas para o vídeo. Esse livro do Spiegel é da coleção Schaum, bastante tradicional, tem muitos assuntos abordados nessa coleção, eu gosto muito desse livro Estatística, em português. Ele é antiguinho, mas é maravilhoso. O livro do Domingues e Martins também é bem legal, Estatística Geral e Aplicada, e eu também utilizei o livro do Thomas House-Wanturn, uma introdução Estatística com Python, com aplicações nas ciências da vida, porque o nosso curso basicamente é de matemática para computação e tecnologia, e eu vou mostrar depois como é que a gente aplica todos esses conhecimentos teóricos e matemáticos em linguagens de programação e outras tecnologias. E no próximo vídeo falaremos sobre quartis, decis, percentis, ou seja, medidas separatrizes. Espero que você tenha gostado, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boas Não Treinamentos e no canal Boas Não Ciências. E se você já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boas Não Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui na descrição do vídeo e o botãozinho Seja Membro do YouTube. E não deixe de acessar o nosso website www.boasontreinamentos.com.br Além de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!